Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A tocha olímpica já está no Rio de Janeiro. A lamparina atravessou a Baía de Guanabara de barco. O prefeito Eduardo Paes foi o primeiro condutor da tocha na cidade. O fogo olímpico passou três meses rodando o Brasil. Passou por 324 cidades de todos os estados e o Distrito Federal. Foram 20 mil quilômetros percorridos. Um time de 12 mil e 500 condutores. Você acompanha mais da passagem da tocha olímpica ao Rio de Janeiro nos nossos boletins de hora em hora. E apesar da abertura oficial das Olimpíadas estar marcada para a noite de sexta-feira, o futebol feminino é quem vai dar o pontapé inicial nos jogos. A primeira partida vai ser hoje, a uma da tarde, entre as seleções da Suécia e da África do Sul, no estádio olímpico Newton Santos, o engenhão no Rio de Janeiro. Três horas depois, no mesmo local, o Brasil entra em campo contra a China. E mais autoridades estrangeiras chegam à cidade do Rio de Janeiro. O governador-geral da Austrália, Peter Colesgrove, desembarcou na madrugada desta quarta-feira a bordo do avião da Força Aérea Australiana. A delegação australiana tem 414 atletas que vão disputar 36 modalidades. Outras comitivas que vão chegar ao Rio hoje são as da Itália e do Canadá. A previsão é que cerca de 35 líderes mundiais venham ao Brasil acompanhar os jogos. Amanhã e sexta-feira, que serão os dias de pico da chegada de autoridades, equipes da Força Aérea Brasileira vão operar 24 horas, com capacidade para receber até nove chefes de Estado por hora. O governo lançou uma campanha contra queimadas e incêndios criminosos. Desde o início do ano, o país registra mais de 48 mil focos, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Paola De Horte traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, o Ministério do Meio Ambiente faz um alerta para que a população evite queimadas desnecessárias em áreas de matas. Essas queimadas podem elevar o número de incêndios florestais, sobretudo nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. A seca dos últimos dois anos fez com que o Brasil batesse um recorde no número de incêndios em 2016. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 1998, que é o início da série histórica, que não se registrava um número tão alto de queimadas no Brasil. E essa situação pode piorar. Lembrando aí que as queimadas são prejudiciais, claro, para o meio ambiente, para o solo, para o ar, para os animais, para a vegetação, mas também para a saúde humana e para a produção agropecuária do país. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para o lançamento da campanha contra as queimadas. Vamos ouvir um trecho. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. Olha, a população pode obter informações sobre combate e prevenção de queimadas pela linha verde, que é o número 0800-61-8080. E, durante o dia de hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto. Entre eles, daqui a pouco, às 10 horas, daqui a pouco ele recebe o ministro da Integração, Hélder Barbalho. E, no meio da tarde, às 4 horas, ele participa da solenidade de apresentação dos oficiais generais, que foram promovidos recentemente. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A partir de agora, os Correios têm um número de telefone exclusivo para atender deficientes auditivos. São cerca de 10 milhões em todo o Brasil. São informações, por exemplo, sobre produtos e serviços relacionados. O canal de atendimento também serve para fazer reclamações. Fazer ligações pode parecer uma tarefa simples, mas são muitas as dificuldades para quem tem problemas de audição. Para atender este público, os Correios disponibilizaram um número telefônico exclusivo. É por meio de um aparelho adaptado como este que a pessoa com deficiência auditiva liga para os Correios e digita o serviço desejado. O funcionário recebe a mensagem e responde pelo computador, como se fosse uma espécie de chat. A partir da utilização do telefone, todos os acessos ou todas as informações, por exemplo, consultas sobre CEP, reclamação, sugestão, crítica, elogio, banco postal, todas elas são oferecidas também para o deficiente auditivo. A iniciativa dos Correios faz parte do programa do governo federal pró-equidade, que quer acabar com discriminações e desigualdades no país. Além disso, também incentiva o cumprimento do decreto que exige a instalação de telefones adaptados em órgãos da administração pública. Além de trabalhar a inclusão e acessibilidade, também gera independência. Agora, o deficiente auditivo, ele não precisa mais ter uma outra pessoa ou um interlocutor para que auxilie. Ele mesmo pode fazer esse tipo de acesso. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho